A Associação de Consumidores, Proteste, entrou com uma ação para barrar o reajuste de 15,24% na tarifa da água, autorizada pela Arcesp por entender que o consumidor está sendo prejudicado. Na segunda-feira, o governador Geraldo Alckmin admitiu que uma das principais obras do governo estadual para combater a crise hídrica vai atrasar pelo menos três meses. Prevista para o fim de maio, a obra que vai ligar a Represa Billings ao sistema Auto-Tietê só será entregue em setembro. Na última semana, Alckmin chegou a negar que houvesse atraso e disse que o governo preferiu seguir todos os trâmites de licenciamento ambiental. Mas quem mora próximo à Represa Billings ainda espera a apresentação de um plano de dados ambientais, de danos ambientais e sociais dessas obras. Nada foi apresentado nem aos moradores, nem ao subcomitê Billings-Tamanduateí. Além disso, um ambientalista alerta que esta obra vai jogar água limpa da Billings em um córrego contaminado por esgoto. Moradora 25 anos do Parque Represa Billings, dona Alckmin está preocupada com os impactos desta obra, que até agora não foram apresentados para a população que será diretamente atingida. Os moradores só tomam conhecimento quando a obra já está acontecendo. A obra prevê a instalação de duas tubulações de 11 quilômetros para a transferência de 4 mil litros de água por segundo do sistema Rio Grande para o sistema Auto-Tietê. Mas segundo o advogado ambientalista Virgílio Alcides de Farias, a Sabesp não apresentou estudos sobre os impactos sociais e ambientais da obra. Foi convidada a Sabesp para apresentar o projeto. A Sabesp não foi ao subcomitê, simplesmente não foi nem deu satisfação. Quer dizer, parece que a gente está vivendo em um estado autocrata. E sobretudo quando você trata de uma política de recursos hídricos que é tripartite, Estado, Prefeitura e Sociedade Civil que faz a gestão. O Estado quer fazer sozinho, passando por cima dos outros. De acordo com a Sabesp, a água será bombeada do rio Pequeno e Rio Grande, parte limpa da represa Billings, até o rio Tayassupeba Mirim, que compõe o sistema Auto-Tietê na região entre Ribeirão Pires e Suzano. O problema é que a água limpa trazida da Billings será despejada neste córrego, que está todo contaminado com esgoto domiciliar e industrial. Joga o esgoto no rio, aí vem jogar água boa da Billings dentro do rio poluído para abastecer a represa Tayassupeba Mirim. Isso é inacreditável. Os moradores do Jardim Nossa Senhora de Fátima, bairro vizinho ao rio Tayassupeba, sofrem com o mau cheiro causado pelo esgoto sem tratamento, despejado no córrego. O esgoto das casas daí de cima cai tudo aqui dentro. E a gente que tem criança que sofre com o mau cheiro, as crianças podem ter contato com essa água suja, né? É muito ruim. A tardezinha aqui o cheiro é insuportável, não tem condições, assim, você tem que entrar para dentro de casa, fechar as portas, às vezes você vai receber alguma visita, alguém que vem de fora você sente até vergonha, por causa do cheiro, o odor é muito forte.